O motorista de ônibus identificado como Odair José, de 35 anos, está desaparecido desde que o veículo da empresa em que trabalhava foi arrastado pela força da correnteza do Rio Bandeirantes ontem, na estrada rural Vanzela, em Rolândia. O coletivo desceu pela borda da estrada e foi capotando e arrancando árvores em uma cena impressionante que foi registrada por testemunhas que estavam do outro lado da estrada. Sem poder fazer nada, eles entraram em pânico. Não há informações se haviam outros passageiros no ônibus que pertencem a um curtume da região e era usado para o transporte de trabalhadores. O ônibus em que o rapaz estava foi encontrado hoje pela manhã e o corpo de bombeiros reiniciou as buscas para localizar Odair.